Música Fala galera, bem vindos a parte 4 do linha de montagem e hoje provavelmente nós vamos ver a figura pronta, praticamente pronta Então vamos seguir em frente sem perder muito tempo Se você não viu as outras 3 partes, na descrição desse vídeo tem a parte 1, parte 2, parte 3 Tá legal? Dá uma acompanhada lá que é legal a galera acompanhar a figura se formando até o review É a última parte que eu vou postar o review desse Eva 01 ou Evangelion Test Type 01, tá bom? Então como vocês viram aqui, na parte 3 nós já formamos a cabeça, os membros do personagem E mais uma pecinha aqui, que ele pediu no quadrinho 17 da página 8 Então agora nós vamos montar 18 e 19, 20 e 21 20 e 21 parece ser bem parecido, tá? São diversas pecinhas menores aqui, mas nós vamos seguir em frente até provavelmente mostrar pra vocês aí A parte 33, que assim já praticamente finalizamos o vídeo Eu tenho reparado que a duração tem diminuído um pouco Porque eu tô olhando aqui as sequências de peças e calculando o tempo que eu demoro pra cortar E tirar as rebarbas e tal, então demora um pouquinho Hoje nós vamos seguir em frente, vamos tentar fazer aí 20 minutos, 21 minutos, tá bom? Vamos lá Bom galera, então voltando aqui Quadrinho 18 da página 8 Nós vamos utilizar já todas essas peças montadas Pelo que eu estou vendo aqui Então nós vamos seguir em frente Pronto galera, aqui tá? Ah, o quadrinho 18 montado é o peitoral do robô já Beleza? Muito bacana Ficou com uma articulação aqui em cima Uma certa movimentação aqui, né? Um certo item aqui Que se mexe um pouquinho, muito bacana Vamos deixar aqui uma parte do peitoral E a figura tá quase se formando, né? Quadrinho 19, página 8 Vamos lá, rapidinho E aí E aí E aí Bom galera, então o quadrinho 19 são peças menores que complementam essa parte aqui do peitoral, tá? Então vamos montar rapidinho Então vamos montar rapidinho Lembrando que essa pecinha branca que acabou de voar aqui É a cápsula onde vai o personagem que controla o Eva, né? Depois eu vou falar mais sobre isso no review da figura, beleza? Vou explicar um pouquinho da série pra vocês Então vamos em frente Vamos montar aqui rapidamente o quadrinho 19 e partir pro 20 e 21 Vamos lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Pronto galera, está aqui prontinha a peça Olha só que bacana que está ficando E aqui um fato interessante, não sei se vai dar para captar bem aí na câmera Eu vou deixar assim, você puxa aqui essa parte para trás Ela levanta, olha só, está dando para ver né Deixa eu puxar aqui É meio complicado de fazer na frente da câmera, você puxa aqui Eu vou pegar por aqui, olha lá E ele levanta a parte que vai o piloto dentro Muito legal E você empurra para baixo, primeiro aqui E ele abaixa certinho A peça aqui escapou porque eu estou precisando colocar a parte de trás Para segurar Então, está aqui montado o quadrinho 19 Vamos partir para o 20 e para o 21 agora E então vamos lá Bom galera, quadrinho 20 Essas aqui são as 5 peças que pedem no quadrinho 20 Só prestar atenção, ali tem sempre uma exclamação Explicando direitinho como montar a peça Mas é bem simples, tá bom? Então o 20 e o 21 são exatamente iguais São exatamente iguais Provavelmente será alguma peça de encaixe Lado esquerdo e direito novamente Sempre quando tem duas peças iguais É mais ou menos assim que funciona, beleza? Então vamos montar o 20 e já destacar o 21 pra vocês Vamos lá! Galera, só mostrando aqui pra vocês Essa mini pecinha aqui, olha só Olha só o tamanho da peça Muito pequenininha mesmo Nós vamos montar outra igual a essa E partir pra página 9, tá bom? Vamos em frente Música Música Legenda Adriana Zanotto Bom galera, voltando aqui rapidinho Estão montadas as duas pecinhas Não faço a menor ideia de onde vão essas peças Vamos virar a página para a página 9 Sem perder muito tempo aqui Página 9, quadrinho 22 É todo esse quadrinho aqui E depois provavelmente vai ter alguns detalhes das mãos aqui do lado Aqui do lado vai ter os detalhes das mãos Provavelmente já vai ter o robô montado no final do vídeo Vamos montar aqui o 20 inteirinho Depois pular o 22 inteirinho na verdade E pular o 23, 24, 25, 26, 27, 28 Que creio eu seja a última parte do robô em si Então 22, vamos lá para o 22 da página 9 Tchau Tchau Música Galera, peças do quadrinho 22 todas separadas aqui Nós vamos complementar o que será provavelmente o tronco do personagem Vamos montar aqui acelerado, tem peças minúsculas aqui Foram as peças mais difíceis de serem destacadas do grade e tirar as rebarbas Até agora foram as peças mais difíceis Realmente, vou até falar pra vocês aqui quais são as peças É a L3 e a L6 Foram as mais difíceis de manusear aqui, bem pequenininhas Tá dando pra ver aí, né? Beleza? Então vamos montar o que vai ser o tronco do personagem Vamos lá Música Música Bom galera, olha só Tá aqui a peça complexa pra caramba Tá? Fiquei 10 minutos montando só essa peça Tá? Mas ficou muito bacana o resultado, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui Cada uma dessas peças separadas Aquelas pecinhas que eu falei Laranjinhas que eu não sabia onde era É aqui em cima Aquelas partes que eu falei Aquela parte que eu falei Que eram duas peças iguais Foram aqui, ó Provavelmente pros ombros do robô Ficou muito bacana o peitoral mesmo Muito 10 essa peça aqui Tá? Então olha só Já tá praticamente A gente pode colocar já a cabeça Tudo Ele já tá ficando praticamente montado, né? Muito legal Vamos seguir em frente pra gente não perder tempo Eu tô fazendo bem rápido Tá? Pra gente conseguir mostrar o robô Ainda nesse vídeo, tá? É... Vamos montar agora 23 Todas as peças do 23 Tá? E 24 Todas as peças do 24 E 25 Vamos em frente com todas elas aqui Ah, e aqui no 26 Nós vamos juntar Pra formar todo o tronco do personagem Muito legal Então, 23, página 9 Vamos lá Pronto, galera Todas as peças aqui Do quadrinho 23 Vamos montar Tudo direitinho aqui Vamos em frente Quadrinho 23 Montado Vamos agora ser O quadrinho 24 Do quadrinho 24 Do quadrinho 24 Do quadrinho 24 Pronto, galera Mais uma vez Todas as peças já destacadas E aparadas Da página 9 Quadrinho 24 Vamos encaixar Todas essas peças aqui E ver o que vai formar Creio que seja Mais uma parte do tronco Que você vai encaixando Aqui embaixo Depois Um embaixo do outro Beleza? Então Vamos montar Todas essas peças aqui Até agora Tá tudo muito fácil Vamos lá Prontinho, galera Mais uma peça Montadinha aqui Gente, muito bacana Agora sim Tô ficando com vontade Já de montar Esse robô aqui Porque olha só Quantas pecinhas já temos Muito bacana, né? Então Vamos em frente Já foi montada aqui A 23-24 Creio que agora Será a última parte Da cintura Que é o quadrinho 25 Vamos em frente Montar a 25 Então, galera O quadrinho 25 Pra quem tá acompanhando comigo Quadrinho 25 Tá? E 26 já Na página 9 Vamos em frente Ufa! Vamos lá, galera Quadrinho 25 Tá? Eu acho que eu vou Colocar o vídeo Infelizmente Não vai dar pra ver O robô hoje ainda Porque olha só Eu vou montar até aqui O 26 Porque eu tô vendo A duração do vídeo Já como tem muitas peças Pra vocês terem uma ideia Deixa eu explicar Pra vocês aqui Olha só Quantos grades Já estão vazios Olha só Todos esses grades Já estão vazios A maioria deles Ficaram vazios Na montagem Desse vídeo Da parte 4 Então vocês podem ver Que teve muita peça Como o vídeo acelerado Vocês não percebem O quanto demora Mas eu já tô aqui Montando faz pelo menos Uma hora Que eu tô montando Essa fase A parte 4 Então eu vou montar Até a parte 26 Pra não ficar o vídeo Muito comprido também E aí sim Na parte 5 Nós vamos ver o robô E praticamente terminar A montagem Na parte 5 Então eu creio que vão ser 6 vídeos No total Tá bom? O sexto vídeo Vai ser o review Da figuras Explicações Detalhes Etc Beleza? Então vamos em frente Pra gente não perder Mais tempo Vamos montar Acelerado aqui Depois eu encaixo Junto com vocês E encerro o vídeo Beleza? Vamos montar Essa parte aqui Só pra relembrar É a Página 9 Quadrinho 25 Tá bom? Vamos lá Bom galera Então beleza Aqui já está A última parte É a cintura Do personagem Realmente Então é essa O quadrinho 25 É a cintura Do personagem Então nós vamos Separar aqui O 25 O 24 O 23 E o 22 Olha só Essa linha aqui Vai formar O tronco do personagem É o quadrinho 26 Inteirinho Ali diz que é só Você plugar Um embaixo do outro Vou plugar junto Com vocês aqui E vamos encerrar Esse vídeo Tá bom? Por hoje Sexta-feira É a continuação Desse quadro Tá bom? E se não der pra terminar Na sexta-feira Vou postar no sábado Não tem problema nenhum Esse quadro vai terminar Em sequência Porque Preciso liberar espaço Aqui também Pra fazer unboxing Pra vocês Beleza? Vamos lá então Então 25 e 24 Só plugar Vamos ver se é mesmo Ó Ó Já foi hein Agora 24 e 23 Então vamos lá Por aqui em cima Parece que é só plugar também Tadã Olha aqui que bacana E por fim Essa peça animalesca Aqui Que eu nem sei Qual que é a frente Qual que é a parte de trás Vamos olhar aqui No manual Tá Então a parte da frente Realmente É o encaixe da cabeça Então a parte do peitoral É essa daqui Onde tem As duas Proteções Do tórax Aqui Tá Olha só Então é só encaixar também Na bolinha que tem aqui Vamos ver Se é fácil Não é Se escapa Se quebra Perfeito Tá aí galera Olha só Muito louco hein Olha só que animal Muito articulável Muito articulável mesmo Olha só de lado Pra vocês verem Olha só Super articulável Muito detalhado Tá Os detalhes Que eu falei pra vocês Que as vezes você raspa Fica um pedacinho branco E tal Eu vou pegar depois Uma canetinha Normal Eu mostro pra vocês Depois como fazer Não se preocupem com isso ainda Tá bom Então beleza galera Ó Tá aqui Deixa eu separar direitinho Aqui as peças Aqui tá a cabeça Aqui estão as pernas Vamos colocar aqui Mais ou menos Tá O evangelho todo detonado Tá aqui Peça por peça Já tá praticamente pronto Eu falei pra vocês Que eu ia mostrar Ele montado Mas como faltam montar Detalhes do ombro dele ainda Fica pro próximo vídeo Beleza Muito obrigado a todos vocês Se vocês não viram As partes anteriores Cliquem aí na descrição Do vídeo Ou então no final Aqui vai aparecer É só vocês clicarem aí Nos balãozinhos Que aparecem Já vai direto Pra parte respectiva Se você está vindo pelo canal Pela primeira vez Se inscreva aí Deixe seu like Um abraço Um forte abraço A todos vocês mesmo E até a próxima galera Até mais E até a próxima